Vamos vender muito? É isso daqui, na Barra Funda você vai encontrar veículos zero quilômetro de todas as marcas e modelos num só lugar. É aqui na Homer Multimarcas. É veículos seminovos, é aquela tradição, veículos revisados, veículos até um ano de garantia intelectual nacional. Quero primeiro passar oferta. Olha aí, é uma estrada de ventre 2002 por apenas 20.800 reais. Agora você trazendo seu carro com um par de pagamento, tem aquela questão da diferença. Ah, o seu veículo com par de pagamento é a preço que ninguém paga, só na Homer Barra Funda tá pagando pra vocês. Porque eles querem vender e aproveitam um Audi A3 como esse. 1.6, 2002, completa mais CD e mais banco de couro por apenas 42.400 reais. Esse carro tá bonito, agora leva também, ou escolha uma Zafira. É isso aí, 2001, essa com pacote CD completa mais banco de couro por apenas 35.800 reais. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio, agora não pode perder um Focus como esse sedan lindo, não. 2.0, 2001, completo mais CD e mais rodas de grega leve por apenas 29.200 reais. Repete o preço, ó. 29.200 reais e a partir de 10% da entrada você está comprando o seu veículo aqui e as taxas com uma ampla negociação pra você poder comprar melhor o seu carro. E você com certeza vai fazer um bom negócio, porque Homer Multimarkas esperando por você aqui na Barra Funda. Avenida Marquês São Vicente, 1930 e o telefone 6911-6777. 6911-6777. É junto ao viaduto Pompeia, um ótimo negócio esperando por você. Venha.